A reunião que definiu o nome do presidente do Conselho Municipal de Saúde foi realizada na Escola do Legislativo e contou com a presença de conselheiros, da secretária de saúde e representante da Câmara Municipal. O presidente eleito foi o pastor Manuel Elicínio, que inclusive falou dos desafios à frente do Conselho para o BN 2017-2018. O desafio é contínuo, nós estávamos falando agora na reunião que saúde e educação são duas secretarias que nunca deixarão de existir desafio. Você vence um agora e amanhã você já tem outro e depois de amanhã você já tem outro, então é um trabalho contínuo que não cessa. Para nós tem sido um prazer muito grande, como conselheiro da saúde, de estar ajudando, sendo parceiro da administração pública, do executivo municipal, nessa questão da gestão dos bens, do dinheiro público que é canalizado para o nosso município. A secretária Tatiana Paula destacou a importância das ações do Conselho em prol da saúde do município. Foi feita uma nova eleição e continuou o pastor Elicínio como presidente, porque foi chapa única e a vice-presidente é a Elayne. Então já são pessoas atuantes dentro do conselho, a gente espera que o conselho continue atuante como é. Precisa melhorar certas questões que o pastor tem umas ideias novas que vai colocar em prática. Uma das ideias é montar as comissões de avaliação de várias vertentes dentro da saúde e é que vem para somar na saúde de Ponte Lacerda. Agora, para a secretaria, a importância desse conselho forte? A importância para o município num todo. Para a secretaria é importante porque existem algumas questões que são deliberativas do conselho. E o fortalecimento da saúde, a junção de todos os sistemas, secretaria de saúde, conselho de saúde. Existe um conselho também que é formado dentro da Câmara Municipal, que também está presente e se fez presente hoje também. Então é importante porque são diversos pensamentos no propósito do fortalecimento da saúde no município. Quem também acompanhou a eleição foi a vereadora Márcia Ponte. Ela integra a comissão de saúde da Câmara Municipal. Ela inclusive pontuou a parceria com o conselho na fiscalização dos investimentos para o setor. Até o conselho vai atuar para verificar as obras realizadas pela secretaria de saúde e também por esse conselho. E como que nós vamos julgar ou legislar em favor de uma causa que a gente não conhece. Então a responsabilidade do conselho de saúde está presente nessas reuniões e se fazendo conhecer e conhecer as necessidades que a gente precisa legislar a favor. Até porque o conselho atua também como órgão fiscalizador. Em parceria com o conselho de saúde do Legislativo, fortalece ainda mais. Com certeza, fortalece de uma forma geral para todo mundo.